Música 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 É isso ai Galantina Parada Vem papapá, pode fazer, não vou atrapalhar você não Música É isso ai galera, Galantina Parada Voltando ai com os Vídeos A batalha do Arnold, já começou E como eu falei Pegando só um Finalzinho aqui do treino do peito Não deu para pegar tudo infelizmente A galera não está ainda A filmar né, para dar moral Mas vai pegando Passando pelo menos Como é que está indo O treino Hoje o volume foi um pouco maior Para poder explorar um pouco mais A compensação As séries foram mais reduzidas Mas foi mais exercício Para poder explorar mais E poder estar Tentando melhorar as falhas Mas é isso Não vou estender muito não Mas continua acompanhando ai Galantina Parada Arnold de 2003 Valeu Tchau 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 Tchau